Bom, nós vamos analisar aqui a resposta em frequência do controlador PDI. Na verdade, nós vamos analisar o controlador PI, que é constituído por um ganho proporcional mais um ganho integral, mais uma ação integral, que é um bola em vinhete, do PD, que é também proporcional mais uma ação derivativa. Nós vamos fazer essa análise para um TD aqui de ponto 1, um TI de 10 e um KP unitário. Nós vamos fazer o diagrama de Bote do PI, do PD e do PID, está certo? Para simular o PI, é tranquilo, desenvolvendo essa equação aqui, você tem uma expressão que no numerador é TIS mais 1 e no denominador é TIS. O PD é TDS mais 1. Só que não tem como você implementar um sistema que isso aqui tenha grau no numerador maior do que no denominador. Certo? Então, você tem uma função imprópria. Tá? Então, para simular essa função, nós vamos colocar aqui no denominador um polo que está duas décadas depois do zero. Certo? Só para simular. Certo? O que é aqui? Que é, em geral, o que acontece. Quando você implementa, por exemplo, um controle derivativo com o amplificador operacional, você tem um polo em alta frequência, porque o amplificador operacional não... tem uma faixa de passagem limitada. Tá? Então, nós vamos desenhar os três diagramas de Bote para a gente analisar. Tá certo? Então, eu vou executar aqui essa função. Eu vou colocar essa função lá para vocês. Tá? E vamos executar para mim. Tá. Então, veja. Esse aqui é o controle PI. Então, veja. O que ele faz na resposta em frequência? Veja. Primeiro, ele introduz um ganho infinito em baixa frequência. Certo? Um ganho infinito em baixa frequência. É... Nós temos aqui, olha. Está caindo menos 20 dB por década. Significa que para frequências mais baixas, ele só está aumentando. Então, eu estou introduzindo uma ação integral que está aumentando o ganho infinitamente em baixa frequência. Eu estou fazendo a resposta, por exemplo, zerar o erro da resposta legal. Estou introduzindo em baixa frequência uma fase de menos 90 graus, mas esse ganho cai em alta frequência. Então, em alta frequência, eu não estou alterando o ganho. Então, veja. É... Se o meu sistema... Se o meu sistema tem frequência de cruzamento de ganho depois desse ponto aqui, olha. Onde está ali apontado o molusco, esse controlador PI não vai alterar a faixa de passagem do sistema. Vai aumentar o ganho, vai melhorar a precisão de regime permanente, não vai alterar a faixa de passagem. Em geral, em geral, o controle PI, ele reduz um pouco a faixa de passagem do sistema, o que torna o sistema um pouco mais lento. Então, você tem um benefício de aumentar o ganho em baixa frequência e tem um custo de tornar o sistema mais lento, um pouco mais lento. Certo? Então, esse aí é o diagrama de moito. Esse diagrama de moito é o diagrama de moito do compensador em atraso. Então, o controle PI, ele é um caso particular do controle em atraso. Certo? Uma vantagem. Eu só tenho um parâmetro para calcular. Certo? Custo... Na verdade, são dois. A frente é I. E o outro eu tinha o ganho, o P e o O. Certo? Aqui, o beta, na verdade. O ganho, o T e o beta. Aqui eu só tenho o ganho e o T. Certo? Ok? Esse aqui já é o compensador em... Em avanço. Certo? Não, é o compensador em avanço. Ou melhor, já é o compensador PD, proporcional mais derivativo, que é um caso particular do compensador em avanço. Veja, se nós colocarmos o TD próximo da região onde eu quero o cruzamento de ganho, ele vai fornecer um avanço de fase, que nesse caso aqui está dando em plano de 90 graus. Então, veja, o controle PD, ele é um caso particular da... É um caso particular do compensador em avanço, que vai deslocar a frequência de fundamento de ganho para a direita e, portanto, vai tornar o sistema mais rápido. Certo? O sistema mais rápido. E quando a gente faz o controle, os dois, a soma dos dois, nós temos aí a estrutura do P&D. Certo? A estrutura do P&D. Eu aumento o ganho em baixa frequência e aumento o ganho em alta frequência. Certo? E tem uma contribuição angular aqui na região de cruzamento de ganho. Veja, a decisão para o uso do controlador PI do PD ou do P&D, como eu tinha dito antes, depende das características do processo. Certo? É o processo que determina se você deve usar uma estrutura em atraso ou uma estrutura em atraso. Certo? Recapitulando, se eu desejo, se foi importante eu aumentar o tempo de resposta, certo? Se eu tenho um tempo de resposta mais rápido, ou melhor, corrigindo. Se foi importante eu diminuir o tempo de resposta, ter um sistema mais rápido, eu devo procurar uma estrutura em avanço. Só que isso só pode ser implementado em sistemas em que eu não tenha problema com altas frequências, com presença de ruído, com altas harmônicas. Se eu não tiver esse problema, ok. Mas se eu tiver problema com ruído, o compensador derivativo ou a estrutura em avanço pode não ser a mais indicada. Por outro lado, o compensador em atraso torna o sistema mais lento, vai dar a mesma estabilidade que eu preciso, mas, porém, provavelmente com o menor gasto de energia.